Bem, mas para a gente começar essa live, se apresenta para a gente, Vá, você que tem uma bagagem aí imensa nessa área de saúde mental, nessa área infantil, que está ali no dia a dia com as crianças, então se apresenta aí para a gente Bom, é um prazer estar aqui com vocês, como a gente falou, eu já estou somando aí tudo, né? Estou 8 anos dentro de escola, dentro do colégio Atlas, minha irmã também, né? Que sempre esteve dentro de escola, então a gente já tem essa bagagem aí um tempinho Atualmente sou formada em psicologia, tenho meu consultório, atuo com a área da infância, sou vice-diretora atualmente no colégio Estou formada há 3 anos, então há 3 anos que estou aí com o consultório, com os meus pacientes Mas como eu já estou há 8 anos dentro de escola, a gente já passou, já viu muita coisa, já passa por muita coisa Vê muita criança se desenvolvendo, acompanha muitas famílias e eu acho que isso é o mais importante também, né? A gente conseguir ter essa experiência aí no dia a dia Mas eu espero contribuir hoje um pouquinho com vocês falando sobre saúde mental das crianças E pensando que hoje em dia a gente tem muito mais facilidade, muito mais abertura, né Bárbara? Pra gente falar um pouco sobre saúde mental e principalmente no ambiente infantil E quando a gente fala de criança, como ela está se desenvolvendo, é muito melhor para o desenvolvimento É muito mais, diria, fácil ela conseguir ser um adulto saudável quando a gente adentra nessas temáticas e a gente trabalha o sócio emocional, não é mesmo? É, só que existe, ainda existe, melhorou muito, mas ainda existe um tabu muito grande de que a criança não tem problemas De que a criança não tem necessidade, aí pra quê? Pra que submeter a criança pra passar em terapia? Tipo, pra que a criança vai no psicólogo, gente? Criança não tem problema, né? Pra que a gente tem que focar tanto na escola, em desenvolver o aluno, em toda a sua integridade, focar tanto na educação infantil Ah, tem que se preocupar depois, lá no primeiro, segundo, terceiro ano Então, ainda se tem esse estigma de que a criança não é importante, de que a gente tem que olhar só pra depois Só que a gente já tem estudos, a gente já tem indícios de que, como você disse, pra gente ter um adulto saudável A gente precisa ter um bom desenvolvimento dele desde a infância, né? Então, é principalmente assim, e nós que estudamos, a gente sabe que tudo vem da infância Então, é onde a gente precisa, assim, dar mais atenção, mais foco também Com certeza E eu sei, Vá, que o seu lema é brincar Brincar é coisa séria É coisa séria, isso, brincar é coisa séria E eu sou apaixonada, hoje eu não tô atuando mais com crianças, mas assim O tempo que eu atuei foi incrível E ver a criança brincar e se desenvolver é algo magnífico E, às vezes, as pessoas não valorizam esse brincar, né? Exatamente Você não tava atendendo criança? Não, não tô O projeto, não vem aqui? O projeto sim, o projeto sim Ah, eu vejo que eu sempre gostei de acompanhar essas coisas Mas, é... Eu falo que eu sempre devinei muito o seu trabalho Até a forma que você conversa e tudo Eu acho maravilhoso Oi, Bárbara Oi, Ana, tudo bom? Ana é aluna lá na escola Maria Rosa, professora É... O brincar é coisa séria E até, até, comentei com você no Atos Ele é um movimento Que, principalmente, eu quero, né? Colocar ele mais sem voz agora, nesse mês Do mês das crianças Em que, realmente, traz mais essa visibilidade Por que que o brincar, ele é importante Porque a gente fala assim Ai, nossa, brincar é importante, tá? Mas, o que que o brincar estimula? Quais áreas? Que funções executivas? O que que brincar de pecinhas de Lego Tá trabalhando, né? O que que jogar e tal jogo Tá fazendo com que a criança aprenda E a gente, tipo, vê vários vídeos Porque hoje a gente fala Que a gente estuda, às vezes, por vídeo, né? A gente estuda por artigo Mas a gente estuda por vídeo também Você vê, assim Que antes da criança aprender A pegar num lápis A escrever A conseguir pegar uma tesoura e cortar Ela precisa, tipo, amassar Pegar uma massinha A fazer um movimento de pinça Então, assim Por que que esse brincar Ele é tão importante? Pra desenvolver quais funções? Então, é por isso que eu uso Esse lema do brincar é coisa séria Pra poder, realmente, trazer luz Pra essa questão, sabe? Do porquê que a gente bate Tanto nessa tecla De que brincar é importante Porque hoje, ainda mais Por essa questão da tecnologia A gente quer muito cortar O brincar das crianças, né? Você não vai ver a criança na rua brincando É muito pouco Com esse tempo Pois é E isso que me deixa, assim Com o coração aflito, né? Quando a criança não consegue desenvolver ali Habilidades sociais Quando ela tem dificuldade Até de chamar o colega Pra ser amiguinho, né? Antigamente tinha muito disso, né? A criança se olha e chama Só que a gente precisa estimular isso E falando de saúde mental Em crianças e adolescentes É exatamente isso É a gente estimular o brincar Estimular a criatividade Estimular a espontaneidade Porque a criança Ela tem uma autenticidade única, né? Eu falo, assim Que a gente aprende muito com as crianças Porque eles são seres, assim De outro mundo E ver eles se desenvolvendo Podendo criar É algo magnífico E quando isso É cortado Pela tecnologia Pela falta, às vezes De atenção Dos adultos ao redor Pela Pela falta de tempo Enfim É onde a gente vai podando A infância, né? Exatamente Porque hoje em dia É muito mais fácil Quando a gente chega em casa Colocar a criança Na frente de uma tela E isso, gente Não é um julgamento Aos pais Não é nada disso É realmente Uma coisa pra gente refletir Porque, às vezes É um movimento Que a gente faz diariamente Sabe? Até nós Nós mesmos Tipo, por exemplo Eu não tenho filhos E, às vezes O movimento Em vez de chegar Fazer alguma coisa Além Não sei o que Não, a gente Tipo, às vezes Vai pro celular Então, é É um movimento Difícil Mas é preciso A gente, sabe? Sentar Estimular Hoje, às vezes Você coloca uma bola Na frente da criança A criança não sabe O que se faz Com uma bola A criança não sabe Como se brinca Com o carrinho Mas coloca o celular Na frente Que sabe certinho Onde que vai No microfone Do Google Então, é É esse brincar Também que a gente Precisa É, o brincar Me corrigir Se eu tiver Com a palavra Errada A Agatha Que fala muito isso Mas é o brincar Heurístico Que é aquele brincar De trazer muito, né? As questões mesmo De sucata Muitas vezes De papel De chão De terra Porque também Esses contatos Com a natureza Também é muito importante Com certeza E pensando no uso Da tela ali É um dos malefícios Que atrapalham O desenvolvimento Que afeta diretamente A saúde mental Então, para quem aí Que é mãe Pai Responsável O cuidador Já anota Um dos maiores erros É o uso Excessivo Então, como a Bárbara Falou A gente não está julgando A gente não está querendo Aqui Trazer como uma Verdade absoluta Mas nós sabemos Que a tela Prejudica o desenvolvimento E afeta diretamente A saúde mental Das crianças Então, é limitar Esse tempo É ver o que está Acontecendo Nesse mundo virtual É entender O que a sua criança Está assistindo Porque a partir do momento Que a gente negligencia A gente está Sabe? Fazendo com que A criança Não tenha esse cuidado Na saúde mental E nós somos responsáveis Por essas crianças E o que você falou Pô, a Carla A Carla também é uma mãe Lá da escola Anotado A Carla participou De todas as lágrimas É isso que você falou Porque assim O excesso Porque falar que A criança Adolescente Não vai ter acesso A tela É quase que É mentira Ele vai ter acesso Né? É complicado Mas ele vai ter acesso Então assim É a gente conseguir Limitar Esse excesso Desenfreado Né? Então, como que está Acontecendo Incluir outras atividades Porque eu sempre falo Não adianta Principalmente De uma criança Mais nova Não adianta nada Você tirar a tela Ah, é daqui Seu celular E não dá nada Para a criança Vou colocar também Para a criança Então assim Se eu vou tirar a tela Mas está aqui Vamos sentar junto Que a gente vai fazer Esse caso de palavras A gente vai pintar Esse desenho A gente vai montar junto Aí eu falo assim Você fala Vou tirar a tela Aí o pai e a mãe Estão no celular E quer que a criança Não tem como Né? Você vai ter o equilíbrio É muito importante A gente ter o equilíbrio E sabe que hoje Com a internet A gente tem tantos recursos A gente tem tantos profissionais A Bárbara mesmo É uma que pode orientar Vocês aí Nesse desafio Do brincar Nesse desafio De criatividade mesmo Porque às vezes A gente esgota As possibilidades Mas a gente pode Procurar profissionais Que nos ajudem Nessa caminhada Então isso é cuidar Isso é cuidar Do seu futuro adulto Uhum O Gi E essa questão Porque às vezes A gente fala assim Né? Cuidado com o celular Fica muito clichê Tipo Realmente A gente fala isso Da hora Mas é É verídico Assim Existem muitos estudos Uma das principais Causas De adoecimento De índice De depressão De índice De ansiedade É o uso excessivo De telas Então assim As crianças Elas ficam irritadas Elas ficam nervosas Elas ficam ansiosas Por conta das telas Principalmente Quando essas telas São jogos Quando traz violências Tiros Quando você fica Porque imagina É muito estímulo É muitas cores Né? As crianças não usam As telas igual a gente Assim Às vezes Pra ver um vídeo Pra ver um negócio E tal Elas Você já viram Tipo Já parar pra assistir Um desenho Tipo assim Que elas gostam É muita cor É rapidez É muita coisa Ao mesmo tempo Então Você imagina aquilo Na cabeça da criança Assim ó Como que ficam Os níveis do cérebro Então assim É realmente Quando a gente fala Ai faz mal Não é porque é clichê É porque realmente Adoece Realmente adoece E não é a toa Que a gente A gente tá ali no No top do ranking De país mais ansioso Porque é o que a gente vê As crianças Consumindo tela Os pais Que também estão Com esse uso desenfreado E aí é um convite Pra você também Não tem como a gente Cuidar da saúde mental Dos nossos pequenos Sem cuidar Da nossa também E cuidar da nossa saúde mental É ter uma rotina É ter limites De uso de tela É ter uma atividade física Atividade física inclusa Então Tudo isso Todos esses nossos comportamentos Também vão moldando a criança Exato Então não adianta nada Eu falar que a minha criança Ela é estressada Ela não se dá bem na escola Não consegue fazer amigo Se eu não consigo também Estabelecer isso Eu não consigo ser modelo A Bárbara vai falar melhor que eu Que deve atender assim Diariamente Nessas demandas Não, mas é verdade Porque Até fiz Estava dando idade Que eu fiz um vídeo Outro dia Das verdades da psicologia Falar que você é correto Se eu coloquei uma dessas Não adianta você querer Que seu filho seja calmo Se você só grita com ele Porque a criança Principalmente Ela é espelho E ela é esponja Então assim Como você Tá tratando ela E ela tá vendo Você tratar os outros É como ela vai agitando Então ela vai se espelhar em você Então não adianta você Querer um filho Calmo Sereno Tranquilo Se você grita Se você Ai Bárbara Mas é difícil Não é fácil Eu sei Desafio de ser pai Ser mãe De educar Eu acho que o desafio maior Da vida do ser humano É esse Porque realmente É muito difícil Só que é uma missão Que a gente tem que Diariamente Ser um dia melhor Que o outro Porque Não adianta nada Como você falou É a gente Querer que o filho Seja algo Que a gente Não está sendo Não tem como você Querer que seu filho Não use o celular Que seu filho Estúdio Que seu filho Ame leitura Se você Não lê Se você Não incentiva os bons hábitos Se você Também não tem Um tempo De qualidade Com ele Então Fica Realmente difícil Sustentar isso Com certeza Adorei O que você falou Que a criança É espelho e esponja Nunca tinha escutado Então anotem aí também A criança É espelho e esponja Deixa um post-it Gigante aí Para você Sempre lembrar Eu vou deixar aqui Porque você falou Nunca tinha escutado Fazer um post amanhã A criança É espelho e esponja Vou falar Reflexos da Reflexões da live Mas E todas essas questões É assim Uma coisa que eu sempre falo A gente está No meio das crianças A gente está vindo também Do mês do setembro amarelo Que é o mês Que a gente trabalha muito Essa questão Sobre saúde mental Trazendo bem Luz a esse tema E é o que eu converso Muito com os alunos A depressão Principalmente Ela é uma doença Porque a ansiedade A gente sabe que é um transtorno Como ela se manifesta De uma forma diferente Mas a depressão Ela é uma doença E como Assim como colesterol Assim como qualquer outra doença Ela é algo que a gente Pode evitar Não quer dizer que a gente vai conseguir Não ter A gente não tem esse poder Mas a gente consegue evitar Se você tem bons hábitos Isso vale para as crianças Para o adolescente Vale para a gente Se a gente tem bons hábitos Se a gente se alimenta bem Se a gente tem o uso de tela Controlado Se a gente faz exercício físico Se a gente lê Se a gente estuda Se a gente conviver A luz do sol Né? A criança Se ela brinca Se ela vai para o parquinho A probabilidade Dela vir a desenvolver Uma depressão É muito menor Do que aquela criança Que saiu da escola Saiu da escola Entrou no carro Feio com o celular Né? Então A gente já tem esses estudos aí Então a gente também pode se Aproveitar, né? Desses resultados Que as pessoas já estudaram Para mostrar para a gente Com certeza É A gente tem Todo o conhecimento hoje Nas mãos, né? Se a gente fosse pensar ali No ano 2000 Que tudo começou Tudo era muito novo Era mais difícil Mas hoje a gente tem Esse conhecimento E a gente está vendo O quanto que os adolescentes Eles foram afetados Por essa mudança Está tendo um conflito Geracional aí Imenso Porque eles não sabem lidar Eles são mais ansiosos Eles não têm autocontrole A adolescência Ela está se estendendo Então Tudo isso é reflexo De uma tecnologia Um, né? Dos reflexos Mas De uma tecnologia Que não foi cuidada Que foi usada, né? De forma desenfreada Então a gente volta, né? Bater nessa tecla E como que Estimular esse cognitivo Estimular esse corpo Para que haja movimento É extremamente importante Sim, sim Outro ponto Que eu queria Você me autorizar Eu falando aqui Não sei se quem está aí É pai, mãe de criança Adolescente e tal Mas outra coisa É falar sobre essa Questão mesmo De saúde mental Eu percebo que hoje em dia Muitas pessoas Eu estou aqui Com um fundo de tela Que eu estou sem ring light Eu estou com um fundo de tela Do YouTube E está aparecendo Propaganda Tudo bom Agora contou Eu vejo muitas pessoas Que não têm mais A noção Do que é infância Do que é ser criança Tipo assim Quer que a criança Haja como um adulto Como uma pessoa Assim Extremamente Já com o cérebro formado Com tudo perfeito Assim Às vezes julga As atitudes De uma criança Ou às vezes Sabe Tipo Nossa Meu Deus do céu Aí você fica assim Gente Mas a criança tem 6 anos Você quer que ela haja como? Você quer assim Que nossa Ela vai sentar com você E vai super falar Não Tipo O adulto da relação Somos nós Então assim Eu vejo que Muitas vezes Até falando disso Os adultos Eles se esgotam Psicologicamente Porque eles ficam frustrados Porque a criança Não está Agindo De acordo Como eles querem Que ela haja Porque acho que a gente Convive tanto assim Com o mundo Moderno Atual Que o pessoal Está achando assim Que as crianças Já estão Uhul Evoluídas Então Nossa Meu Deus do céu A criança está fazendo bagunça Óbvio Você quer que a criança Faça o que? Você quer que a criança Seja igual a gente Na faculdade Que senta E entenda Perfeitamente Que aquele professor Está lá Falando Claro que não A criança vai fazer bagunça Vai falar Vai fazer Fazer tudo E eu vejo que Às vezes tem adultos Que não tem essa noção Não sei se você já sentiu isso também Sim A gente quer mini adultos E eu falo assim Olha Se o filho não bagunça Se ele não te irrita ali Porque ele está tirando as coisas do lugar Se ele não te dá trabalho na escola Porque ele conversa Poxa Vamos olhar para essa infância Porque a criança é movimento Criança É Esse explorar mundo E eles estão curiosos Eles estão com os olhos atentos Para o mundo E a gente não pode podar isso Porque eles precisam explorar Eles precisam conhecer Eles precisam se desenvolver E se desenvolver É desenvolver saúde mental Então as maiores queixas da vida adulta É pela infância que não foi vivida É pela infância que foi mal resolvida Pela infância que não foi cuidada Por essa saúde mental Que foi negligenciada na infância Isso Isso mesmo Às vezes por uma questão de Atribuir uma responsabilidade muito maior Do que O que a criança precisa Eu vejo E de verdade Só ressaltando um ponto Às vezes quando eu faço live Eu escuto um pouco isso Ah, mas vocês fazem live Vocês só criticam Os pais e tal Não é que a gente critica A gente aponta No sentido de você poder olhar E falar Poxa, eu estou fazendo isso Então eu vou melhorar Mas não porque a gente só critica Não É porque a gente, né Pontua o que pode se melhorar Mas às vezes O responsáveis, assim É atribuir uma responsabilidade Uma maturidade Que a criança não tem Então De compartilhar coisas com a criança De compartilhar problemas Sabe? Às vezes, assim Eu falo isso de vários contextos Que eu escuto Às vezes até mesmo De questões financeiras Sabe? Com a criança De compartilhar Como que é Claro que dependendo Da faixa etária A gente, né Pode atribuir ali Um senso de realidade Para a criança saber Que você não pode, assim Amanhã sair para a Disney Né? A gente tem que ter essa noção Mas às vezes, tipo assim Fica passando uma coisa Que traz uma preocupação excessiva Para a criança Que ela não precisa Que ela tem que viver A infância dela Né? A preocupação é para nós adultos Né? A infância tem que ser Uma coisa para curtir mesmo Então eu acho também Que tem que saber Dosar bastante isso, né? Saber respeitar bastante Esse desenvolvimento Da infância Saber o assunto De criança Porque às vezes A gente fica Naquela tensão Né? Ai, não pode falar isso Que ele está escutando Só que aí a gente vai E compartilha uma coisa Com a criança Ai, estou com problema Com seu pai Ai, estou com problema Com a sua avó Ai, a sua avó Aquela chata Então assim É tomar muito cuidado Com essas falas Com esse compartilhamento Da sua vivência Para você não afetar O desenvolvimento do seu filho Ou se não É, tem os casos Eu falo assim, né? Tipo Sempre primeira sessão E tal Nunca É, nunca Meu jeito, né? De trabalhar Nunca gosto da criança junto Porque, né? A gente conversa de fato E tal Mas às vezes Sabe quando acontece Tipo assim Não, mas não está ouvindo não Não está ouvindo não Deixa eu te contar A criança está ouvindo Deixa eu te contar Que ela está ouvindo Porque a criança é muito esperta A criança tem o radar assim, ó Uh, muito bom Então Também tem esse cuidado Porque quando a gente fala Em desenvolvimento saudável A gente precisa pensar Em alguns pontos, né? E numa questão de saúde Então a criança precisa ter Uma saúde de qualidade Então ela precisa estar Claro É Nada negligenciado Né? Na sua saúde em si Na sua alimentação Então Claro que aqui A gente não está entrando Nas questões Bárbara Fiquei feliz De saber Que assumiu Qualquer equipe Eita As notícias correm, gente? Eu não, né? No caso A Agatha A Agatha está aí Na live Muito obrigada É a equipe aqui No caso do Colégio Átua A gente está no Corre agora De Epitaço também Legal Parabéns Fiquei feliz É Olha só Eu falo Tá vendo? A live Desafou Ficou demais É Precisa Que a gente não vai entrar No mérito também Da questões Das vulnerabilidades Né? Porque a gente sabe Claro que é uma realidade No nosso Brasil De que nós temos Vulnerabilidade De crianças, né? Que não tem acesso A educação Que não tem acesso A saúde Que não tem acesso A alimentação A gente sabe disso Mas pensando, né? No contexto ideal A gente tem uma criança Que tem acesso A saúde A alimentação A moradia Então que tenha Todos esses aspectos Que tenha acesso A uma educação De qualidade Então uma escola Que consiga desenvolver Ela Em todas As suas plenitudes Tanto no pedagógico Mas principalmente Na questão Lúdica Porque Vou abrir o leque Aqui, claro Vou abrir uma janelinha Puxando, né? Um ponto Mas eu acho Que é isso Que a gente preza muito Assim Dentro da escola A questão Quando a gente conseguir Desenvolver a criança Sabe? De verdade Que mesmo Assim Não é Não é papo Porque a gente Precisa Desenvolver a criança Nessa faixa etária No infantil A gente precisa ter Uma educação infantil De muita qualidade Porque o ensino médio Ele é importante É Mas como a gente Falou no começo Se o infantil Não estiver consolidado Não adianta Se a gente não estiver Cultivado Desde pequenininho Não adianta, né? Depois, né? Claro, tudo bem Não é caso perdido Mas a gente sabe Que os casos Que a gente tem ali Desde Os que a gente Acompanha mesmo, sabe? Desde pequenininho Que tá ali na escola Tal, sei o que Que chega no terceiro É diferente Eu não sei explicar Mas você vê, assim Sabe? Que é diferente O desenvolvimento É diferente Valeu E pensando Eu falo bastante Pode me cortar Imagina E pensando Nesse quesito Da ludicidade A gente sabe Que tem se perdido, né? Entre os grupos De criança Então A escola tem mesmo Esse papel Mas nós Pais Responsáveis Cuidadores Eu falo aqui Pais Mas não sou mãe ainda Mas sou tia E gosto muito de criança Não posso ser criança Mas assim A gente Pode desenvolver Essa ludicidade Com coisas simples Pra criança Um papel É uma caneta Se torna um castelo Pra criança Qualquer coisa É brinquedo Então Existem várias estratégias Que se a gente parar E pensar um pouquinho A gente desenvolve Uma coisa Que eu tô gostando Bastante Assim De trabalhar Com os pais Porque eu não tô Tendo criança Mas eu tô tendo Muitas mães Enfim E ainda uso Da psicóloga infantil Pra ajudar Essas mães também Desenvolverem Essas crianças É usar De planta Sabe? Cuidar de uma horta Plantar Um girassol E gente Além de ser Um tempo De qualidade É um tempo Que você vai estar Fazendo E estimulando O seu filho A criar A trabalhar Os sentidos A ter esse senso De responsabilidade Mesmo que ele não tenha Que ter responsabilidades ainda Mas ele já vai tendo Nesses mínimos detalhes Então não vai adiantar Você encher A agenda do seu filho Com natação Com futebol Com leitura A escola Já é um recurso Que a gente tem Muitas brincadeiras Enfim Enfim Não vai adiantar Se você não fizer Esse tempo De qualidade Desenvolvendo ele Na sua totalidade Como a Bárbara trouxe Então é muito importante Incluir essas brincadeiras Tem uma brincadeira Também que é bem simples O chão é lava Gente As crianças Elas ficam assim Horas É cansativo Mas a gente tem que escolher As nossas batalhas Então eu preferiria Escolher essa batalha Não Eu concordo com você Gia Assim O que você falou É perfeito Não adianta nada A criança ter Isso não Não estamos dizendo Eu sei que eu me justifico muito Mas assim Não estamos dizendo Que as atividades Extracurriculares Não são importantes São maravilhosas Mas não adianta nada A criança ter Psicólogo Inglês Fono Balé Tudo Se ela também Não tem um tempo De qualidade Com a família A gente sabe Que a rotina É cansativa É corrida Para todo mundo Mas eu acho Que o tempo De qualidade Em família Precisa ter Que seja A hora do jantar Todo mundo Sentar na mesa E vamos conversar Sobre o dia Foi todo mundo Contar como foi A gente vai ficar Depois todo mundo Vai arrumar a cozinha A gente vai se preparar Para dormir Que seja esse momento Mas tem que ter Essa rotina Essa questão da família Preservar também Esses costumes Para não ficar Só no esquecimento Das coisas E preservar Porque também Você passa tão rápido A hora que a gente vê A criança já cresceu Já passou tudo aquilo Então acho também Que a gente tem que Priorizar muito isso Eu falo para os pais Que assim Você vai ser O super herói A super heroína Do seu filho E da sua filha Até os 10 anos deles Então se a gente For pensar 10 anos O que você fez 10 anos atrás Não passou rápido Então Com certeza Você já ouviu Ela é famosa Ela é bem clichê Mas aquela que A infância é o chão Que a gente vai pisar A vida inteira Essa frase Eu acho ela maravilhosa Porque realmente Assim A infância É o chão Que a gente vai pisar Para sempre Então assim Todos nós Já fomos crianças E todos Todos que são crianças Vão ser adultos também Então vai fazer parte Do nosso desenvolvimento E todas as fases São importantes Mas a infância Ela é a fase Assim Mais preciosa Do desenvolvimento infantil Então é onde A gente tem que priorizar Eu sempre falo Assim para os pais Às vezes tem pais Que vêm buscar terapia Que às vezes Não tem nem nada Porque a terapia Não precisa ter nada De errado também A gente pode querer Para fazer uma manutenção Daquilo que está Tudo indo bem Então às vezes O pai vem buscar Ai, Bárbara Isso aqui Que ótimo Porque você está cuidando Já de uma coisa Que está muito boa Para já prevenir Para não acontecer nada Depois Então eu acho Que é a fase Que a gente realmente Tem que dar mais Ênfase assim Com certeza E pensando em termos De saúde mental A gente já falou Que o brincar Se desenvolve O tempo em família O tempo de qualidade E o tempo de qualidade Ele pode ser fortalecido Não com aquelas perguntas Que às vezes A criança não vai te responder Que é Como foi a escola? A gente tem que especificar mais O cérebro da criança Está se desenvolvendo Então tem algumas perguntas Que a gente pode direcionar De uma forma mais adequada Para aquela fase Do desenvolvimento Que vai fazer Com que você Se aproxime E que a sua criança Queira falar com você Então em vez de eu falar Como foi o seu dia hoje Eu posso perguntar O que foi mais legal Na escola hoje? Isso O que você comeu Na casa da sua avó Antes de ir para a escola? Isso É Eu falo E no consultório até Porque sempre eu atendo Muitas crianças Depois da escola, né? Eu sempre pergunto Isso também A gente fala Ai, qual foi a brincadeira Mais legal que teve Hoje na escola? Qual foi a atividade Que você mais gostou? Ou para a criança Às vezes um pouquinho maior? Você teve alguma atividade De dificuldade hoje? Isso é mais específico mesmo, né? Porque às vezes A gente deixa muito Generalista Ai, como foi a escola? Bem Vai ser bem Né? Vai ser realmente Normal É normal Então tem que Tem que direcionar Um pouco mais também Com certeza Com certeza E isso vai gerando Uma conexão Uma aproximação E principalmente Quando a gente fala Das emoções Que são consideradas Negativas Por exemplo Você ficou triste hoje? Alguma coisa Te deixou triste hoje? Você sentiu raiva? Nossa, hoje Eu posso até Usar da revelação, né? Falar Nossa, hoje eu fiquei Bem irritada no meu trabalho Você ficou irritado hoje? Sabe? Quando a gente vai Dando esse espaço A gente vai gerando Conexão Com a nossa criança Com o nosso adolescente E vai fazendo Com que ele veja Se ali é um lugar Confortável Que ele pode Compartilhar As dores E as delícias dele Então É pra gente Mesmo gerar Esse vínculo E pensando Nessa Nessa rede De apoio É o que a gente Tá construindo É o que a gente Tá deixando Pra eles, né? E eu ia só Pontuar Que é muito Importante Fazer isso Estimular muito Conversar muito Ter uma Uma boa Aproximação E não deixar Isso cair Sabe? Porque na hora Que chega ali No final da infância Começo da adolescência É a hora Que Desculpa o termo Meu bicho pega, né? E é a hora Que começa a mudar E é a hora Que a gente sabe Que às vezes A personalidade muda um pouquinho Os traços mudam um pouco E é onde Que a gente sabe Que aí o adolescente Começa Por questões De fase mesmo Mas é onde A gente tem mais relatos De que o adolescente Já não conversa mais Que já não se abre Então assim Quanto mais você conseguir Cultivar Melhor vai ser Né? E eu sempre sou Daquela assim Que não tem Algumas coisas A gente pode Negociar Outras são Inegociáveis Então se você tem Um Uma tradição De toda noite Vocês jantarem Em família E falarem Sobre o dia E depois lavarem A louça juntos Isso é Inegociável Então não interessa Se o adolescente Não vai querer Se você Tá cansada Se o marido Tá bravo Se você E o seu esposo Brigou Não interessa É inegociável Então também Tem que ter Muito bem Estabelecido Esses acordos Porque a gente Sabe que depois Da adolescência Foi ficando Mais difícil E se a gente Vai cedendo Nessas coisas Importantes É onde a gente Não Vai perdendo O controle mesmo Das situações E a gente Vai se perdendo Então Pensando ali Que a infância É uma construção De valores É um lugar Mesmo Em que ele Tá aprendendo Formando a personalidade É importante Que a gente Estimule Dessa forma Positiva Aqui a Neuzinha Tá falando Do Grupo Amor Vida Deixa eu Mencionar aqui Pra vocês Que nós Do Grupo Amor Vida Nós somos Uma rede De apoio Também Então se você Tem uma criança Tem um adolescente Tá passando Por alguma dificuldade E tá difícil Pra você Porque eu sei Que às vezes Há uma sobrecarga Conte conosco A gente sempre Vai estar disponível Das 7 horas Da manhã Às 11 da noite No 0800 750 5554 A ligação é gratuita A gente tem como lema Que a dor compartilhada Dói menos Então se você Expõe Se você tira De dentro de você Se você consegue Compartilhar Essas dores Compartilhar Essas tensões Você pode Olhar Pros caminhos Até porque Quando a gente Tá dentro De um problema O que acontece A gente olha Pra ele Como se fosse Uma criança A gente olha De baixo pra cima Aí vê ele bem grande E Às vezes A gente pode Olhar de cima E ver os caminhos Possíveis E na infância É exatamente isso Se eu tô vendo Que o meu filho Tá tendo muita dificuldade Na escola Ou se eu tô vendo Alguns sinais Que ele pode ter Algum transtorno Da infância As pessoas Normalmente se desesperam Mas poxa Hoje a gente tem estudo A gente tem profissionais De qualidade Então vamos explorar Então vamos explorar Essas possibilidades A gente mesmo Porque assim Nós sabemos Pela nossa área Que muitos transtornos Muitas questões Aparecem na infância Onde a gente tem Um maior leque Aí também Então A gente precisa Verificar que Algumas coisas Estão dentro Do desenvolvimento E outras coisas Não E eu sempre falo Que Uma opinião De um profissional Uma avaliação Nunca é demais Então se você Às vezes percebe Que algo Tá um pouco Fora da curva Que alguma coisa Não tá saindo muito bem Que Que Ah, isso aqui Tá um pouco estranho Sempre procura Um profissional Pra poder te orientar Pra poder conversar Né? Porque é preciso Nós temos Algumas É Como eu vou dizer A palavra correta Não é legislação Perdão O cérebro Nessa hora Já tá funcionando Aqui já é 9 e 10 Aí é 8 e 10 Né? Temos algumas Orientações Né? Alguns marcos Do desenvolvimento Em que a gente Consegue verificar O que é esperado De cada fase O que é considerado Né? O normal Porque essa palavra Pra nós Ela é bem subjetiva Mas a gente precisa Ficar atento Porque muitas vezes Eu escuto assim Ai É Meu filho tá Nossa Me desobedece Não aceita Nada Não aceita Um não E não sei o que E tal E tal Ai Fica bravo Quer bater em linha Você pergunta assim Quantos anos? Ai 4 anos Ah Tá esperado Né? 4 anos Fazer birra Se jogar no chão É Normal Agora Ai Tá fazendo isso Tá com 6 7 anos 7 anos Já não Tá mais dentro Da fase Do desenvolvimento Então Acho que A gente precisa Também olhar Pra essas coisas E quando Apresenta Outras questões Também Não sei se você Quer falar Você pode me interromper Tá? Não Pode Tá vontade Tô aprendendo Aqui Escola A gente vê bastante As questões De transtornos De aprendizagem Né? Acho que é uma coisa Que aparece muito também É Transtorno de linguagem O TDA O TDAH Que a gente Né? O famoso TDAH Porque É Aparece Isso aparece Principalmente Na fase Da alfabetização Porque ali Nos primeiros Anos Né? Da infância Da educação infantil Até os 4 5 anos A criança Já tá se Prealfabetizando Principalmente Dentro Vou falar assim Da minha realidade De escola Particular De sistema A gente sabe Que é um pouco Diferente Né? Já é um pouco Mais É Já traz um pouco Mais, né? O conteúdo Enfim E aí você já vê Que a criança ali Com 5 anos Já tá Na pré-alfabetização Por mais que a gente Sabe que tem a idade Tá tudo certo E aí quando a criança Já vai pro primeiro ano Do fundamental E começa realmente ali Porque tem até O final do segundo ano Do fundamental Pra se alfabetizar Você começa a perceber Quando alguma coisa Já não tá certa, né? Tá muita dificuldade Às vezes não tá conseguindo ler Não tá se alfabetizando Fica numa fase Pré-silápica E tal Então aí Quando a escola Já entra em contato É a hora De ir pra uma avaliação Também Eu não sei Era mais ou menos Isso que você tava falando Né? Pra gente conversar Sim Perfeito Porque às vezes Eu vejo pais Que relutam, né? Como você falou A gente precisa ver O problema Mas de cima Pra poder resolver Pra poder ir atrás Pra poder, né? Já fazer Já Até Vamos lá Vamos engajar E não ficar com medo Porque às vezes A gente fica tipo assim Ai, mas vamos esperar, né? Porque vai que Vai que Que é normal Às vezes me dá Um surocutico Porque Eu escuto os médicos Falando assim Ai, imagina Isso aí passa É fase Ai, imagina Tá tudo certo Ai, imagina Ler até nove anos de idade Dá nada não Ai, na minha época Eu li Eu tinha dez anos Tá tudo certo Aí ficou assim Ai, meu Deus do céu Então É difícil também, né? Muitas vezes A família Ela acaba escutando Médicos, né? Porque tem um peso maior Do que escolas, né? Educadores Psicólogos Então Até nós psicólogos, né? Não sei se você já passou por isso Mas às vezes a gente tá lá Falando no consultório Aí o médico vai lá E fala tal coisa E a gente tá tipo Não, não Não é isso E aí Mas o médico falou É complicado Então Eu acho também Que a gente precisa Verificar essas questões Porque Muitos transtornos E tudo mais Aparecem já Daí tem infância também Com certeza Então A gente tem que ficar alertos, né? A esses sinais De De isolamento De dificuldade De socialização A criança A criança não consegue Conversar É o que a Bárbara falou De conseguir Investigar Ter um olhar sensível Para que a criança Consiga se desenvolver Então se Algo Ali Tá fora Do esperado Não tá atendendo As expectativas Do que Ali tem Pré-estabelecido A gente precisa olhar Então se o professor Chamou você na escola A gente tem que cuidar Dessa saúde mental Porque tudo que for Comportamental Tudo que for De desafio E dificuldade Tá relacionado A esse desenvolvimento Então É de forma Preventiva mesmo É E o que eu ia Só fazer um atento De que hoje Nós sabemos Que nós estamos Sim Tendo muitos Laudos Principalmente De TEA Do autismo E hoje Também Muito se fala Principalmente Assim Dentro da área Da educação Que nós estamos Com certeza A gente já tá ouvindo Isso também Que nós estamos Tendo diagnósticos Às vezes Não dentro Do espectro Mas de traços Né De que vai pegando Traços ali Então assim Como a Gi falou Dessa questão De verificar Dos comportamentos Sobre a questão Da socialização A questão De fala É muito importante Isso não estou falando Só de autismo Não Estou falando de tudo Né Porque às vezes A gente tem uma coisa Tipo assim Ai é normal Falar depois de dois anos E dois meses Ai é normal Mas como que é Isso falar Tipo Falar Falar Depois de dois anos E dois meses É normal Mas não sai nenhuma palavra Porque tem né Tudo certo Então a gente precisa Estar atento A essas questões Estar sempre em contato Se a sua criança Está em escola Se não está em escola Eu sou muito adepta De que a criança Precisa estar Em contato Com criança Porque não tem como A gente comparar Se a criança Só tem contato Com o adulto Também né Porque o meio Também influencia Nessa questão No desenvolvimento Então Acho que A gente tem que levar Isso em consideração Com certeza Então pensando aqui Em tudo que a gente Trouxe nessa live Muito obrigada Bárbara Por todo esse conhecimento Só pra gente Enfatizar aqui Brincar é coisa séria Brinque com as crianças Brinquem com Com o seu sobrinho Com o seu filho Porque eu tenho certeza Que isso vai colaborar Diretamente Pro desenvolvimento Giovana E Bárbara Não tem Rede de apoio É muito difícil Pra mim Utilize A rede social Ao seu favor Siga a Bárbara Que ela Traz conteúdos Riquíssimos Ela tem ebook Ela faz Umas coisas Que é espetacular Mesmo Pra fortalecer A criança E procure também Na cidade de vocês Lugares Pra desenvolver Eu sei que aqui Em Campo Grande A gente tem o Sesc Que tem muita coisa Gratuita Tem palco Giratório Tem teatro Tem lugares Que são de criança Então a gente Tenta aprender Que criança Brinca com coisa De criança Criança Se vede como criança Criança Precisa Dessa infância E nós precisamos Respeitar essa infância Porque É colaborar Com a saúde mental E quando a gente Cuida da saúde mental Da criança A gente também Tem que cuidar Da nossa Então ressaltando isso Mais uma vez Pra ficar bem Fizado Com certeza Agradeço esse espaço Como eu disse pra você Gostei muito De conhecer o grupo Acho muito importante Essa iniciativa Vou divulgar mais também Vi aí que passaram Esse número É o número Te admiro muito também A gente nunca se viu Pessoalmente Por mais que às vezes Você estava Acho que Tá cima, né? Sim Tá cima? A gente estava Mas a gente nunca Se viu pessoalmente Mas te admiro muito também E agradeço Pela oportunidade Muito bem Obrigada Então só pra gente finalizar O nosso 0800 Sempre está disponível De segunda a segunda Das sete da manhã Às onze horas da noite É 0800 750 5554 No qual nós temos Um grupo de voluntários Que vão estar prontos Pra te atender E se você tem interesse De ser um voluntário Sinta-se Mais que convidado Pra participar Da nossa formação A gente sempre tem Turmas abertas Então a gente passa Por um processo Pra ver se é isso mesmo Pra ver se você Tá preparado Pra esse processo E pra você Que muitas vezes Tá passando por algum momento De crise emocional Dificuldades em lidar Com sua emoção Ligue pra gente Nós temos recursos Como palestras Atendimento psicológico Tudo de forma Voluntária e gratuita Então não deixe De se cuidar Muito obrigada Eu que agradeço Muito mesmo Sou muito agradecida Eu que agradeço E é um prazer Tê-la aqui Espero que a gente Posso fazer outras trocas Um beijo Um descanso pra vocês Tchau, tchau Tchau